Se você tem mais de 40 anos e tem uma turvação visual quando sai ao sol, existe uma possibilidade diagnóstica que é a hialose asteróide. Olá, eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou lhe explicar uma causa que não é tão frequente assim de turvação visual, mas que o diagnóstico não é tão simples como se imagina. É a hialose asteróide. E eu peço que você deixe logo o seu like, assine também o canal, peço que você assine o canal se você é novo por aqui, e ajude a gente a levar informações científicas nessa linguagem mais popular para as pessoas que mais precisam. Esta semana eu atendi uma senhora com 78 anos que a queixa dela foi justamente uma visão turva em um dos olhos, em seu olho esquerdo, e essa visão turva não melhorou neste olho totalmente após a cirurgia de catarata. A queixa principal dela era durante a exposição ao sol, e eu fiquei pensando quantas pessoas têm queixas semelhantes a ela. Então, uma das possibilidades é a hialose asteróide, que foi o diagnóstico que nós chegamos para esta paciente. A hialose asteróide é a turvação do humor vitreo, que é essa gelatina que preenche a parte mais do fundo do olho, com cristais de cálcio. E não se sabe exatamente o motivo que esses cristais se formam, e geralmente esta é uma alteração que ocorre em um dos olhos. O principal diagnóstico diferencial da hialose asteróide é a chamada sínquise cintilante, que são cristais, ou melhor, são pequenas formações de colesterol que se precipitam dentro dessa mesma gelatina. A diferença principal é que, normalmente, a sínquise cintilante não dá sintomas, ao passo que a hialose asteróide pode, de fato, reduzir a visão do paciente. Outras possibilidades que nós devemos ter em mente em pessoas que têm a turvação visual quando saem ao sol é a ceratite, que é geralmente provocada por olho seco, e aí tem uma piora do desconforto quando a pessoa se expõe ao sol, e também uma possibilidade de visão turva não acompanhada de desconforto, de dor, é a catarata do tipo cortical. Quando a pessoa sai na claridade, ela tem uma visão que é muito embaçada, diferentemente de quando ela está dentro de ambientes pouco iluminados. E a terapêutica da hialose asteróide, ela pode ser feita com o laser de IAG, o IAG laser, fazendo recortes, pequenos disparos recortando o gel vitrel. E, dessa forma, nós podemos criar uma área atrás da lente intraocular, que foi o que fizemos nesta paciente com 78 anos, e ela saiu de uma visão bem baixa, porque ela lia apenas as letras maiores, e uma semana após o procedimento, ela já conseguia ler de forma semelhante ao outro olho que estava livre da hialose asteróide. Uma outra possibilidade terapêutica é uma cirurgia para te retirar essa gelatina e trocar por um soro. Essa cirurgia é conhecida como vitrectomia. E se você já teve esse diagnóstico de visão turva, já identificou a sua causa, conte aqui para a gente nos comentários como foi a sua experiência e como foi resolvido o seu problema. E se você tem dúvidas sobre saúde ocular, coloque aqui também nos comentários que nós podemos elaborar um conteúdo novo a respeito. Lembre de deixar a sua curtida e assinar o canal. E eu lhe convido para assistir mais um desses conteúdos que estão aqui na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!